A greve dos rodoviários foi iniciada e nesse vídeo você confere todos os detalhes sobre o assunto. A região metropolitana do Recife enfrenta uma nova greve dos motoristas de ônibus a partir dessa segunda-feira, 12 de agosto. A paralisação, aprovada pelos rodoviários após diversas assembleias volantes, foi anunciada desde quarta-feira, 7 de agosto, e deverá impactar o deslocamento de mais de 1,5 milhão de passageiros que dependem diariamente dos ônibus na capital e na região metropolitana. Para mitigar os efeitos da greve e minimizar os transtornos para a população, o governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, determinou na sexta-feira, 9 de agosto, que a categoria mantenha um serviço mínimo de transporte público durante o período da paralisação. A determinação é que seja garantida a oferta de 70% da frota de ônibus nos horários de pico, das 5 às 9 horas da manhã, e de 50% nos horários restantes. Porém, nesta segunda-feira, 12 de agosto, apenas 23% da frota saiu para a circulação. Para mais informações sobre o assunto, continue acompanhando o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações. e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam desse 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 vídeo